E nós todos esperamos ter um número de vacinas efetivas que podem ajudar a prevencer as pessoas da infecção. Mas, não há um pedaço de silva no momento e não pode haver. O tempo que sempre ensina, na aposta dobra ou perna, repetir na vida esperta a mensagem revelada, deixar a porta fechada e a consciência aberta. Pelas casas de vocês, vou passear noite e dia, comer irmão com poesia, cantar a canção das três, caminhar por mais de vez, com a viola de lado, repartir todo o bocado, sentir, cantar, escrever, quando te encontrar, dizer, tenha um abraço guardado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Ajoelha. Olha para o chão. E sem surpresa. Amém. Por favor. Não vá embora. Não ainda. Tenho seis meses que não escuto a voz de ninguém. Amém. Eu estou enlouquecendo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Faz muito tempo que eu parei de contar a última vez que eu vi alguém. Certo? Lula. Sabe? Eu já estou velho. Doente. Praticamente cego. Mas você é forte. Deve estar bem alimentada. Mas se veio aqui procurar mais comida, eu vouécole. Não vai encontrar nada Perdeu seu tempo O último rato que apareceu por aqui eu comi Tem uns quatro dias Não vim atrás de sua comida não, velho Não? Pega Não é a melhor coisa do mundo, mas garanto Que é melhor que rato Peixe Está com a cara mesmo de quem não come faz muito tempo, hein, velho Peixe Um peixinho assado na beira da praia Cervejinha Caranguejo Era tão bom Era tão bom Devia ser Devia ser? Devia ser Menina Você só conheceu o mundo assim, desse jeito? Se conhecia outra coisa Daí me lembro mais Era bem pequena quando tudo começou Pô Eu posso estar errado Mas se nem comer caranguejo na beira da praia Você viveu Acho então que você Não descobriu o que é o amor Está maluco, velho? O mundo inteiro aí se acabando E você falando, hein, amor? Perdeu o juízo, velho E você acha que o amor não importa? Eu amava meus pais Eu não estou falando desse tipo de amor Eu não estou falando desse tipo de amor não, menina Amar pai e mãe É fácil Às vezes, né? Geralmente Eu falo de outro tipo de amor Está maluco, é? Está querendo saber se eu me deitei com alguém, velho? Não Ora Não, 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 menina, não Não, não estou falando desse tipo de sexo Ainda mais sexo pelo sexo Simplesmente Falo de outro tipo de amor Oh, menina Vem aqui, vem Vem aqui comigo, menina Vem aqui comigo Eu quero lhe mostrar uma coisa Vem Chegue, chegue, menina Vem aqui Vem aqui Vem aqui que eu quero lhe mostrar Vem, menina Vem aqui que eu quero lhe mostrar Mostrar o que, velho? Eu vou lhe mostrar Você era ator? Queria muito ter visto uma peça Oh, Cícero Vieira Zelda Leite Sandro Américo Lucas Lins Ah Nel Maragão Araripicotinho Maricesa Luiz Carlos de Santir Virgínia Lúcia Tantos nomes Tantas formas de amar Quando eu falo em amor Falo em cumplicidade Em doar Em dividir a vida Em acolher Ser acolhido Nas palmas do público O Cafuné Ah, o Cafuné E por que você ainda guarda isto Se te deixa assim? São só fantasmas Me desculpe Me desculpe Me desculpe O mundo todo Todos Não restou mais ninguém Nesse planeta E eu preocupado com o amor Provavelmente ele Se foi com o resto do mundo Ah, menina Olha pra mim Olhem pra mim, garota Olhem A última pessoa que vi Fez isso com o meu olho E por que vem a minha direção? Eu podia ter te matado Eu já morri Eu já morri Faz muito tempo A pior coisa que pode acontecer A alguém É morrer em vida Pior é ter audição E ter que escutar Um mundo Onde não existe mais música Uma vida É ser música Não é vida Não, não é vida Não, não é vida Não, não é vida Não sei se riem, se estão contentes, se é decente a estrutura da coxia, do circo das porcas, se elas são artistas, ou simples operárias, que se gostam das muralhas que a separam. Música, ela voltou, a música voltou. Música. Música. Esquecendo-se da vida e das coisas fátidas ao trabalhar para a prefeitura ou para o... Respeitável público! Sejam todos bem-vindos, acomodem seus lugares para assistir o maior espetáculo da terra. Hoje, teremos várias atrações. Nosso palhaço, equilibristas, malabaristas e mais... Iba Adil, um dos maiores atores da face da terra. Aproxiga-se! Mas o que foi que eu fiz com esse velho? A cena vai pulsar! E ao trabalhar... Cícero, Zelda, Ulisses, vocês vieram... Olha só! O que não são artistas? Será que a pouga sofre... Velho! Com a nota fiscal... Velho! Que loucura é essa? Tá aí embaixo, palhacinho! Desliga a música! A música! Desliga! Que... Que música? Vem! Velho! Vem! Vem! A música! Desliga! Desliga! Música! 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 O que é isso? Sempre vai ter pão Às vezes não Sempre vai ter picadeira e pão Digo para sempre, mas às vezes não Sempre vai ter picadeira e pão Digo para sempre, às vezes não Sempre vai ter circo e pão Às vezes não Sempre vai ter pão Às vezes não Sei se rir Eu tô meio enferrujado Foi lindo Veja Já está amanhecendo Eu tenho que ir Mas e a música? Fique com ela Só não esquece de colocar no sol para carregar Tá bem? Tá bem, menina Eu não sei o seu nome Bettina Que me vão enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro Vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras Sombras nada mais Atormentando meus dias Sombras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Com esse amor que em teus braços está Podes voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor que guardo Para te dar Porém se agora tu amas fielmente Peço que esqueças que o dia te amei Pois eu não quero que esse outro sou Porque eu sofri vivendo Nesta solidão Hoje estás feliz Junto com outro Vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Da tua imagem querida Sombras nada mais Só tenho sombras na vida